A pressão sobre os portos da África do Sul está a criar oportunidades para os portos de Moçambique ganharem novos clientes, até porque nos últimos anos conseguiram modernizar-se e tornar-se competitivos, diz o Ministro dos Transportes. Mas agora precisam de estar ligados a novas estradas e ferrovias. As nossas estradas não podem ser sustentáveis, não foram construídas, muitas delas, para suportar cargas que estamos a ver hoje em dia com o crescimento da demanda, crescimento da população e do consumo. Não foram criadas para isso. Mas nós somos um país que temos que ver outras possibilidades, incluindo a linha férrea e os transportes marítimos, nesse caso, a capotagem. No guião de Mateus Magala, para se chegar ao investimento é preciso que haja leis que estimulem o setor privado. Temos que olhar nos nossos documentos legais, nos nossos instrumentos legais e fazer com que esses instrumentos são adequados para apoiar o setor privado a realizar a sua tarefa de produzir da forma mais eficiente e menos custo. A procura pelos portos de Maputo, Beira e Nakala aumentou nos últimos anos. Maputo até tem registrado recordes de carga, enquanto que em Durban e Richards Bay há constrangimentos, diz o ministro. É uma oportunidade à espreita. O nosso porto, Porto do Maputo, ficou, está muito digitalizado, removeu o papel lá. O nível de roubos, que era, à altura, uma coisa que assustava os exportadores, hoje está zero. Então, são todos esses elementos que, quando, do outro lado do sistema, as coisas não funcionam, o Moçambique, então, torna-se uma alternativa viável. A integração dos portos num sistema intermodal eficaz é o desafio que se segue.